Opa, e aí? Bom, já não é novidade pra ninguém que o Project Z é um dos parceiros aqui do canal. Project Z é um aplicativo que tá disponível tanto pra Android quanto pra iPhone e que foi feito pra você socializar com outras pessoas que curtem as mesmas coisas que você... Nesse aplicativo aqui você pode entrar em vários grupos e chats de pessoas que falam sobre anime, League of Legends, Wild Rift e outras coisas aí que nerds gostam. E agora o aplicativo tem uma nova função que se chama Sala de Cinema. Nessa nova função você pode criar uma sala de bate-papo e convidar os seus amigos pra assistir qualquer filme ou vídeo junto com eles. É muito simples, primeiro você cria uma sala de bate-papo, aí é que você escolhe se você vai querer assistir um vídeo do YouTube ou da sua galeria e tá pronto praticamente. Agora é só assistir o vídeo aí com seus amigos. E você ainda vai conseguir controlar se você quer que a sala tenha um chat por voz ou um chat por texto só clicando nesse microfonezinho aqui do lado. Então se eu fosse você eu já baixava o Project Z, entrava nos grupos aí, começava a conversar, fazer amigo, assistir vídeo com os outros, aí só coisa boa aí que dá pra fazer nesse aplicativo. E aproveita e deixa uma mensagem da hora aqui no meu mural, ó. Tem mensagem pra cacete aqui pro pessoal do show, vamos, Léo? Mano, apenas ensina a esconder um co... Tá lá, tá bom. Eu acho que já tá bom de mensagem por hoje. Então se você gostou do aplicativo, você vai poder tá baixando ele aqui pelo primeiro link da descrição. Vai lá, baixa o aplicativo, entra nos grupos lá, conhece gente. Vai falar com alguém, pelo amor de Deus, mano. Vai socializar. Você é um ser humano. Você é um ser humano. E quando você baixar o aplicativo, não esquece de usar o meu código, que isso daí me ajuda pra caramba. É só escrever apenas do jeitinho que tá aqui. E quando você usa o meu código, o pessoal lá sabe que você conheceu o aplicativo pelo meu canal. E isso realmente ajuda bastante. Então é isso. Valeu aí, Project Z, por patrocinar mais um vídeo aqui no meu canal. E bora pra gameplay. Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Um vídeo que, por sinal, eu tô tentando gravar pela segunda vez, porque às vezes eu esqueço que eu tô jogando no celular. E a chance de dar merda enquanto você joga pelo celular é, sei lá, 50 vezes maior do que a chance de dar merda do que se você estivesse jogando um jogo de PC. E qual que foi a merda que dura essa vez? Basicamente, eu tava jogando aí e a partida já tava em 4 minutos, até que a minha mãe me ligou. Quando a minha mãe me ligou, o meu gravador de tela, ele falou, ah, não vou mais gravar a sua tela. Sua mãe te ligou? Não vou mais gravar a sua tela. E parou de funcionar, simplesmente morreu. Daí eu fiquei até uns 20 minutos de partida lá, falando e achando que eu tava gravando, quando derre... Daí eu fui ver a minha galeria depois que o vídeo acabou, né? E tinha lá uma gameplay de 4 minutos. Uma partida que durou 20, tá ligado? Daí eu falei, ah, beleza. Tristeza, não vou gravar nunca mais e vou deletar meu canal. Aí passou 5 minutos, eu falei, ah, vamos gravar de novo, né? Eu tô precisando de dinheiro, então vamos gravar mais um videozinho aí. Mas então dessa vez é que eu já me preparei, já botei tudo no modo avião aí, já botei modo soneca, modo puta que pariu. Pra já não ser interrompido de novo, né? Então, mais uma partida aí. Pra qual? Ó, o lado ruim de ter perdido aquela partida lá foi que eu tava de Draven suporte. E eu ganhei ainda. Então foi uma perda, assim, semelhante a um animal de estimação que você amou durante 11 anos. Foi mais ou menos isso aí. Mas tá tudo bem, né? Vamos ver do que eu vou jogar agora. Aí suporte, eu poderia fazer o Draven de novo, mas aí eu acho que não teria tanta graça quanto teria da primeira vez. Então eu vou escolher outra coisa aqui, vai, foda-se. Zed suporte eu já fiz. Quanto é um suporte eu já fiz. Vai, suporte eu já fiz. Vamos, suporte eu acho que eu também já fiz. Rengar suporte deve ser hype, hein, mano? Sem caô, hein? Nossa, eu vou fazer Rengar suporte, foda-se. E estamos completamente juntos. Rengar suporte, Ash ADC, Evelynn jungle, Fiora top. Rengar suporte. Cara, eu tenho a impressão de que essa partida vai ser muito mais da hora do que a de Draven suporte. Sem medo. É engraçado porque tanto o Draven quanto o Rengar são campeões que precisa matar pra ficar forte, né? O Rengar por causa da passiva dele e o Draven também por causa da passiva dele, que dá o gold quando você mata. E eu escolhi os dois pra fazer na única rota que você não pode matar ninguém. Mas como aqui é gold celular, é um mundo sem regra, né? Então, caguei. Vou jogar de Rengar suporte, sim. Quero ver vir aqui em casa me impedir. Cortar o meu 4G aí. Tá, vamos começar essa caceta aqui fazendo minha espada longa. Acompanhando a minha Ash aqui na bot lane pra dar um suporte, entre aspas, pra ela. Eu não sei do que que eu começo, não. Tô com sono. Eita, já vou começar com isso aqui, então. Toma. Toma, toma, toma. Aí, ó. Fala que Rengar suporte não funciona. Foda que eu não quero pular. Não, meu Deus. Para com isso. Ai, meu Deus. Eu nunca joguei de Rengar aqui nesse jogo. Eu não sabia que era assim, mano. Ai, caralho. Eu tô pulando sem parar. A gente vai ajudar a turma. Cara, campeão amaldiçoado, mano. O que foi isso que eu fiz? Tá, mas não tem problema. Aí, ó. Ai, mano. Foca essa porra aqui. Não é pra pular nos mínimos. Nossa, mano. Jogar de Rengar é difícil. Ai, é, é. No final deu certo ainda, mano. Caralho. Rengar suporte até que é uma boa. Vou roubar esse limão aqui. Foda-se. Fala do Rengar suporte do pai. Fala que não é bom essa bosta aqui. Pior que deu certo, mano. Tirei mó sangue da Jinx e do Hakann. Caralho. Não, relaxa, velho. Não vou pular nos caras com 20% da minha vida, né. Eu sou maluco, mas eu não sou retardado também. Eita. Tomei já... Tomei o zap da Jinx. Cara, e essa Jinx tá batendo, hein. O que que foi? Porra, ainda deu o gold da Katapa pra Ash, mano. Caralho, eu sou um suporte muito bom de Rengar, mano. Sem brincadeira. Ó, a Ash batendo. Foda-se. Eu só na contenção. Quero ver quando eu pegar level 5 nessa porra, mano. Quando eu catar minha ult, o bagulho vai ficar extremamente maluco. E aí, o Hakann abandonou a Jinx. Caralho. Ai, ai. Não foi a ideia mais inteligente que eu já tinha. Eu achei que o Rengar, ele ia pular por cima das mordidinhas da Jinx. Porque faz sentido. Se você pula por cima, não era pra você cair nessa porra aí, né. Mas como o jogo não segue o mínimo da realidade, eu morri. Por culpa do jogo. A Ash não vai querer mais farmar. Vou ficar aqui só pulando nessa porra aqui. Farmei a Katapa. E agora eu vou ficar de boa. Não quero puxar briga com esse Hakann, não. O Hakann é muito forte. E aí, filho. Eita. Calma aí. Calma aí. Não vai me pegar. É o tal do pega nunca. Tá, Ash chegou. Eu vou esperar eu pegar level 5 pra pular nesses desgraçados. Vamos aí. Ó, tô só aqui, ó. Só aqui, ó. Toma ali. Gostou? Filho da puta. Eita, tem um Yasu aqui. Fudeu. Ah, mas tem a Evelyn aqui também. Toma. Toma. Calma aí que eu tô concentrado. Calma aí que eu tô concentrado pra caralho. Porque eu tô jogando de... Tô jogando multa. Puta merda. Não morri ainda. Vai matar o Yasu. Ai. Ai, meu Deus. Quase tive uma parada cardíaca agora. Ai, meu Deus do céu. Olha a minha vida. Caralho, a gente soltou um novo tipo tenebroso aqui, mano. O repilante. Meu Deus. Se eu tivesse 1% a menos de vida, eu tinha morrido nessa porra. Nossa, como é que isso aqui deu bom ainda, mano? Era pra ter tido um massacre essa luta aqui no bot. Mas deu bom. Não vou questionar também. Só vou aceitar. O certo agora seria a gente ficar nesse bot aqui e fazer aquele dragão ali quando der esse tempo, hein? A gente mata os dois ali. E vai direto pro drag, meu filho. Vá direto pro dragão. Ó, se a Evelyn não tivesse ido base, agora ela vai ter que ir base e voltar aqui. Se a gente quiser fazer esse dragão nenhum aqui, só pra não ficar chato. Aí, ó, a Erelha e a Evelyn vão vir agora. Caralho, os mal que tão jogando muito, hein? É uma rotação aqui fora do normal, hein? Calma aí, meu filho. Não vai acertar meu ADC, não, palhaço. Seu monte de strume. Vai, vai você, mano. Ih, a Ashe errou o bagulho dela. Deixa em paz ou cracuda esquisita? Ei, cadê minha Evelyn, meu filho? O cara tava aqui, me abandonou. E é isso, né? Mundo injusto. Cruel. Eita, perdi a catapa, mas a gente vai ganhar o dragão. Então, foi worth, né? Não, no meu ponto de vista, foi. Eu já vou enfiar as adagas na bunda desse dragão aqui. Toma, toma, toma. Ah, Rengar até que é fácil de jogar, cara. Não é difícil, né? É, eu tiro a Maward. Otário. Vou ligar a minha ult. Pular em cima dessa porra aqui. Por que que eu não bati nela? Não entendi. Ai! Nossa, que reflexo. Puta que pariu. Caralho! Aí a Ashe tá com o dedinho de, hein? Puta que pariu. Infelizmente foi só um pouquinho desnecessária. É, ela poderia ter ultado um pouco antes. Agora, infelizmente, ela vai morrer pelo erro dela. Morreu pelo próprio erro, minha filha. Eu quase arregacei a Jinx ali. Se ela tivesse acompanhado, tinha dado bom. Queria falar nada. Eu tava gostando quando a Evelyn e a Erelyia estavam jogando aqui no bot, né? O que que tem de legal aí pra fazer aí? Tem um Aralto, né? É, uma boa desculpa. Quero saber de matar. Ó, usou todas as skills em choque. Tá pouco em choque essa Jinx aí. Ah, eu vou pular nela. Ah, eu vou pular nela. Toma. Toma. Morreu, foda-se. Você vai morrer também, desgraçado. Putou. Aí, tamo junto. Rengar Support dá certo nessa caceta ainda, velho. Meu Deus, eu achando que era troll. Para com isso. Ô, louco. Só por Deus. Só vou fazer essa merda agora. Não vou jogar demais nada. Pega o farm da Ashe pra mostrar quem é que manda nessa porra. Quem que é o macaco da bola azul. Nossa, essa partida aqui tá sendo fácil, hein, velho. Tá 16x8. Fazia o quê? De 5 anos quando tinha uma partida assim? No mínimo. Agora eu vou começar a fazer um... A dar um rolê aqui, ó. Voltar aqui. Peguei um. Já vai pagar com a vida. Foda-se. Se ele não pagar, você paga. E os dois acabaram pagando, né? Porque o Rengar Support do pai é diferenciado. Diferenciadíssimo. Não sei nem o que eu fiz, mas dei um Double Kill. Ainda joga de Rengar, hein? Tá, vamos dar um alô ali no mid. Depois que eu chupar esse limão. Feio o limão. Agora dá pra colar ali com estilo. Vamos pegar essa porra. Flechei de besta. Caralho, a Jinx tá pouco forte, né? Desgraçada. Nossa, já tá caralho alto aqui. Os caras querem muito ganhar o jogo, né? Cara, tem um Graves no jogo? What the fuck, mano? Não, mentira. Não vi um Graves. Tem um Graves no jogo, mano. Eu não vi esse maluco até agora. Eu achei que eu tava alucinando ali no mínimo. Tá, agora eu tenho o Dractar. Nossa, eu tenho o Dractar agora, mano. Puta merda. Tá, meu irmão. Eu acho que vai dar bom isso aqui. Se a gente lutar aqui de novo, vai dar muito bom. Se a Ashe não se matar. Pô, mano, aí... Três pra matar a Jinx é muita gente também, né? Nossa, a Irelha até o tou, mano. Vai, morre aí. Morre aí você. O dragão é nosso. Eu quero matar o... Ah, eu vou matar aquela Irelha ali, mano. Ó, que bobo. Nossa, o cara é muito bobo, né? Olha o bobo morrendo. Vai ser o Rakan. Se não for o Rakan... Eita, tem três aqui. Eita, não tem quem pular nessa porra. Evelyn tá aqui. Ele também. Vamos fazer o dragão, fazendo favor? Fazer o dragão, please. Sai desse mid aqui que tem quatro negros aqui. Dá pra fazer o dragão tranquilo. Vamos fazer o dragão sozinho, então, mano. Meu time é muito burro. Ah, o Yasu chegou aqui, né? Claro. Sai, porra. Não, não sai por aqui, não. Vai. Vou mamar. Ajuda aqui, porra. Matei. Caralho, eu sou muito bom, mano. Puta que pariu. Vou matar. Matei dois, caralho. Matei dois. Meu Deus. É o Rangar Support do Denas. Foda-se. Agora eu vou voltar a base porque eu tô muito em choque, mano. Fazia tempo que eu não fazia um bagulho assim. Fiquei em choque. Fiquei completamente. Caguei nas calças. Com certeza. Mas deu certo. Isso que importa. A gente vai pegar o dragão ainda, mano. Caralho. Se bem que tá 29 a 14, mano. O bagulho tá muito fácil, mano. Olha, ainda voltei pra pegar o dragão, mano. Que suporte aí, assim, amigos? Eu desejo a todos vocês aí que estão assistindo que peguem um suporte igual a mim no time de vocês. Eu acho que é o sonho de todo time. Eita. Olha isso aqui. Olha que engraçado. Calma aí. Calma aí. Cheguei em um aqui. Foda-se. Recuperei minha vida inteira. O Yasu já flechou em choque. Já vou dar uma facada nele aqui. Ficou lento. Se fodeu. Matei no W. Porque aqui o pai é maluco. Já vou tacar essa porra aqui na Irelia. Se eu tivesse útil. É. Não tem, infelizmente. Estunar esse palhaço. Ah, que merda. Queria ter estunado esse palhaço. Vou fazer essa porra desse blue aqui, mano. Usei as skill errado, né? Não é normal. Cara, jogar de ringard é muito bom, mano. Meu Deus. Conselho a todos aí que joguem de ringard em todas as quartilas de vocês, mano. O bicho é... É da hora. É emocionante. Na hora que você acha que você vai morrer, você dá o W e o bichão recupera a vida inteira. Aí você vem aqui, farma na moral. Erro a catapa. Na moral. Armando aqui, tranquilo. Nem era pra eu estar farmando, mas eu tô farmando porque aqui eu faço as regras. E é isso aí, mano. Ó, quem que vai vir aqui me parar? Vai lá fightando no... Cara, os caras... Os caras tão entregando a partida, velho. Eu tô dando GG aqui, velho. Os caras não vão vir parar. Isso tudo seria medo? Ai. Isso tudo seria medo? Caralho, eu vou dar GG, velho. Caralho, eu vou dar GG mesmo, mano. Nossa, nem fuder. Não, os caras são muito burros, mano. Para com isso. É, sem querer ofender, né? Mas vocês são muito idiota, velho. Com todo respeito, sinceramente. Bom, essa aqui foi a partida. A Irelia ganhou o MVP ali, não sei porquê. Eu que deveria ter ganhado essa bosta de ser MVP aí. Eu que dei GG. Sozinho, inclusive. Eu levei duas torres de GG. E é isso aí. Quem não gostou, foda-se. E o jogo foi esse, mano. Faça um Rangar Support aí, que é divertido, é legal, é bacana. É sensacional. E é gostosinho de jogar com esse boneco aqui. Nunca tinha jogado antes aqui no celular. E o vídeo foi esse, família. Se você gostou, deixa um like aí. E até o próximo vídeo. Falou.